A CIDADE NO BRASIL Nas horas do dia, nas horas do dia Espero a noite, espero a noite Vejo as ondas a passar pelo mar Vejo as ondas a passar pelo mar Nas horas do dia, nas horas do dia Espero a noite, espero a noite Nas horas do dia, nas horas do dia Espero a noite, espero a noite Vejo estrelas gritar, se eu não te doar Vejo estrelas gritar, se eu não te doar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL